O B&T manda um abraço para mim, a Mejera Thaís. Ela quer adotar o Liminha. Thaís, te falar, não adota o Liminha, não. Todo mundo tem essa ilusão. Adota, não, que eu estou há quatro anos adotado. Dá a futurista aqui, não. Mas um salve para você, viu? Thaís, manda um salve para Thaís. Oi, chat, manda... Não, cara, fala direito. Salve, Thaís, minha rainha. Salve, Thaís, minha rainha. Gude é? Gude é? Esse gude é essa, foi o maior fake gude é essa que eu já vi. Ah, Thaís, minha rainha. Gude é? Tem que respeitar, tá? Geladinha. Eu dei uma aguada para mim, eu viajei.